Olá! Seja muito bem-vindo, eu sou o Ney Roger, e este é o seu canal TV Mania. Então vamos para o vídeo de hoje. A Praça da Alegria, que depois de um tempo passou a ser chamada de A Praça é Nossa, é um dos programas humorísticos mais populares da TV brasileira. Por lá passaram grandes nomes, que marcaram a história da comédia no Brasil. Mas infelizmente, muitos destes grandes artistas já nos deixaram, ficando somente uma grande saudade, e lembranças de personagens inesquecíveis. Então o TV Mania resolveu através deste vídeo, relembrar e homenagear todos os comediantes falecidos de A Praça é Nossa. E que sem dúvida, vão deixar muitas saudades em nossos corações. A Praça é Nossa. 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 A Praça é Nossa.